A outra falou comigo, pastor, eu sou um homem que nasci no corpo de uma mulher. Falei, você é um homem? Gente, você é um homem que nasceu no corpo de uma mulher? Ela falou, eu sou. Falei, sério? É, eu nunca tinha visto isso não. Aí eu falei assim, mas você conhece alguma mulher que nasceu no corpo de um homem? Aí eu falei, eu conheço. Eu falei, então casa com ela. Mas não vem com discurso para eu aceitar uma coisa que nem você aceita. Ela falou, pastor, não dá para conversar com o senhor. O senhor é muito doido. Eu falo a bíblia e já me chamam de doido, menina. Não preciso de ninguém para afirmar isso não.